Acento News, ponto net, ponto net. Não zoque pedra em meu telhado, porque o seu é de vidro. Que hipocrisia é essa? Você só anda em festa. E quando eu saio tu quer reclamar, reclamar de quê? Quem começou foi você, a fazer tudo errado, me deixando de lado. Pra ficar com os amigos, bar e festa, me levando na conversa. Vai ter troco, se você sumir eu sumo, se você trair eu traio. Vai ter troco, se você pegar eu pego, se escorrega eu escorrego. Vai ter troco, se chegar de madrugada, não abra a porta de casa. Vai ter troco, cansei de ser sua palhaça, cansei de ouvir coisada. Vai ter troco. Vai ter troco, viu, sacana? É Robertinho! Reclamar de quê? Quem começou foi você, a fazer tudo errado. Me deixando de lado, me deixando de lado. Pra ficar com os amigos, bar e festa, me levando na conversa. Vai ter troco, se você sumir eu sumo, se você trair eu traio. Vai ter troco, se você pegar eu pego, se escorrega eu escorrego. Vai ter troco, vai ter troco, se chegar de madrugada, não abra a porta de casa. Vai ter troco, cansei de ser sua palhaça, cansei de ouvir coisada. Vai ter troco. Vai ter troco, se você sumir eu sumo, se você trair eu traio. Vai ter troco, se você pegar eu pego, se escorrega eu escorrego. Vai ter troco, se chegar de madrugada, não abra a porta de casa. Vai ter troco, cansei de ser sua palhaça, cansei de ouvir coisada. Vai ter troco, cansei de ouvir coisada. Vai ter troco, cansei de ouvir coisada. Tá vendo aí como as coisas são, você traiu e acabou na solidão. De tanto iludir meu pobre coração, agora fica aí sozinho e aprende essa lição. Jurou um amor eterno, mas não foi capaz de cumprir um terço do que me falou. Nunca levou a sério nosso relacionamento. Tanto é que se acabou, você traiu e me enganou. Uma mulher que tanto te amou, iludiu e me magoou. Agora chora e pegue, por favor. Você tá sofrendo é de amor. Você tá sofrendo é de amor. Cê tá sofrendo é de amor Cê tá sofrendo é de amor Tá sofrendo é de amor Cê tá sofrendo é de amor Sofre, Pilar Robertinho analisa não, viu, pai? Acervo News, ponto net Jurou o amor eterno Mas não foi capaz de cumprir um terço do que me falou Nunca levou a sério Nosso relacionamento tanto é que se acabou Você traiu e enganou Uma mulher que tanto te amou Me iludiu, me magoou Agora chore, pede por favor Cê tá sofrendo é de amor Cê tá sofrendo é de amor Tá sofrendo é de amor Cê 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 tá sofrendo é de amor Oh, 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 oh Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, tá gostosinho Devagarinho, desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce, desce Desce, papá É Robertinha do Negão Chora! Vem devagarinho Chega pra cá, meu São Marcos, vem a cá, vem a pai Deixa comigo, Robertinha! Manda! Alisson Max pra vocês O nome dele é Alisson Max Eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se envolver que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Ascifonews.net Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha, vai Robertinha Devagarinho, devagarinho Eita coisa boa Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho Vai Robertinha, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Alisson Max e Robertinha É show Fechou Bateu o martelo É o som do verão Vem, negão Empurra que é sucesso É o martelo Pego o telefone Vou no WhatsApp Nossa, quando eu vejo sua mensagem Eu fico louca Chego no trabalho com tanta disposição Chefe me libera Olha que situação Pego o telefone Vou no WhatsApp Nossa, quando eu vejo sua mensagem Eu fico louca Chego no trabalho com tanta disposição Chefe me libera Olha que situação Mas quando vejo que não foi você Foi o seu amigo Amigo Sai pra ele o que ele fez comigo Foi o seu amigo Amigo Sai pra ele o que ele fez comigo Foi o seu amigo Amigo Sai pra ele o que ele fez comigo Foi o seu amigo Amigo Sai pra ele o que ele fez comigo Isso é coisa, meu pai Pegou seu telefone Chama a Robertinha Guélevar Pego o telefone, vou no WhatsApp Nossa, quando eu vejo sua mensagem eu fico louca Chego no trabalho com tanta disposição Chefe me libera, olha que situação Pego o telefone, vou no WhatsApp Nossa, quando eu vejo sua mensagem eu fico louca Chego no trabalho com tanta disposição Chefe me libera, olha que situação Mas quando eu vejo que não foi você Foi o seu amigo, amigo Sai pra ele o que ele fez comigo Foi o seu amigo, amigo Sai pra ele o que ele fez comigo Foi o seu amigo, amigo Sai pra ele o que ele fez comigo Foi o seu amigo, amigo Diz aí pra ele o que ele fez comigo Olha aqui, ó Foi o seu amigo, safado Diz aí pra ele o que ele fez comigo Foi o seu amigo, amigo Diz aí pra ele o que ele fez comigo Foi o seu amigo, amigo Amigo, diz aí pra ele o que ele fez comigo Foi o seu amigo, amigo Diz aí pra ele o que ele fez comigo Fafado! Sof, vilã! É Robertinha, viu, pai? Acervo News, ponto net, ponto net Tem um novinho no grupo, tá me deixando maluca Já tô pirada, pior que eu descobri Que ele tem namorada, todo dia Bom dia, boa tarde, boa noite Direcionado, o povo todo tá Todo desconfiado Tem um novinho no grupo, tá me deixando maluca Já tô pirada, pior que eu descobri Que ele tem namorada, todo dia Bom dia, boa tarde, boa noite Direcionado, o povo todo tá Todo desconfiado Mas tenho que confessar que ele mexe comigo Mesmo sabendo que o corpo tá o perigo Se alguém descobrir que tá arruinado Vou dar um toque e vai que ele me chama no privado Me chama no PV, que aí a gente vê pra fazer Me chama no privado, que aqui tá puxado Pra que a galera sabe o nosso lance tá acabado Me chama no PV, que aí a gente vê pra fazer Me chama no privado, que aqui tá puxado Pra que a galera sabe o nosso lance tá acabado Chama a Romessinha, volta pra Tem um novinho no grupo tá me deixando maluca Já tô pirada, pior que eu descobri que ele tem namorada Todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, direcionado O povo todo tá todo desconfiado Mas tenho que confessar que ele mexe comigo Mesmo sabendo que o corpo tá o perigo Se alguém descobrir que tá arruinado Vou dar um toque e vai que ele me chama no privado Me chama no PV, que aí a gente vê pra fazer O Lê 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 Me chama no privado, que aqui tá puxado Pra que a galera sabe o nosso lance tá acabado Me chama no PV, que aí a gente vê pra fazer O Lê 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 Me chama no privado, que aqui tá puxado Pra que a galera sabe o nosso lance tá acabado Me chama no PV, que aí a gente vê pra fazer Fazer hoje todo, né, tá, tá Me chama no privado, que aqui tá puxado Pra que a galera sabe o nosso lance tá acabado Chama a Romessinha, volta pra E eu te peço socorro Socorro Faz tempo Que você não me liga Depois da primeira briga Só eu que me dei mal com a separação E agora Pra você tanto fez, tanto faz Diz que não me quer mais Aí eu choro mesmo Mesmo que eu não acredite Estou carente de você Não há dinheiro no mundo que cura minha dor O nosso amor não acabou Apenas está começando Larga essa mágoa e vem me amar E vem me amar E eu te peço socorro 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 E eu te peço socorro Socorro Senão eu fico louca Senão eu fico louca Mesmo que eu não acredite Estou carente de você Não há dinheiro no mundo que cura minha dor Não há dinheiro no mundo que cura minha dor Socorro 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 E eu te peço socorro 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 Senão eu fico louca Senão eu fico louca Senão eu fico louca Socorro 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 Andam por aí dizendo Que me viram com outro cara E você não quis saber Acreditou nos seus amigos Pois o casamento em risco Pegou as suas coisas fez tudo a perder É Quando estou sozinha bate o desespero Sua imagem reflete no meu espelho Eu quero te tocar Eu quero te tocar Eu quero te tocar Pois é O que estou sentindo é muita vontade Já está fugindo da realidade O que é que eu faço agora Se meu corpo te implora Se meu corpo te implora Meu coração chora Volta, volta Meu coração chora Volta, volta Meu coração chora Oh paixão Acervo Acervo News Ponto Net É Quando estou sozinha bate o desespero Sua imagem reflete no meu espelho Eu quero te tocar Eu quero te tocar Eu quero te tocar Eu quero te tocar Pois é O que estou sentindo é muita vontade Já está fugindo da realidade O que é que eu faço agora O que é que eu faço agora Se meu corpo te implora Meu coração chora Volta, volta 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 Meu coração chora, volta, volta Volta pra mim, vá É convertir! Acervo News.net Ô mulher bandida, saia de perto de mim Gosta de homem dos outros, isso eu não quero pra mim Me chamava de amiga, putas na gastação Pegou da minha amiga, ainda quero meu negócio Mulher freteira, mulher freteira Mulher freteira, gosta de homem dos outros É bagaceira, é bagaceira Mulher freteira, gosta de homem dos outros Ô mulher bandida, saia de perto de mim Gosta de homem dos outros, isso eu não quero pra mim É Robertinha, papai Mulher fura olho, viu só de fora Amiga da onça Me chamava de amiga, putas na gastação Pegou da minha amiga, ainda quero meu negócio Mulher freteira, mulher freteira Mulher freteira, gosta de homem dos outros É bagaceira Mulher freteira, gosta de homem dos outros Mulher freteira, gosta de homem dos outros É bagaceira Mulher freteira, gosta de homem dos outros Mulher bandida, saia de perto de mim Gosta de homem dos outros, isso eu não quero pra mim Não, 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 não Me chamava de amiga, putas na gastação Pegou da minha amiga, ainda quero meu negócio Mulher freteira, mulher freteira Mulher freteira, gosta de homem dos outros É bagaceira Mulher freteira, gosta de homem dos outros É bagaceira Mulher freteira, gosta de homem dos outros É bagaceira Mulher freteira, gosta de homem dos outros Chama Robertinho, vai papai É show Sai amiga da onze Tô pensando que eu ligo É Robertinho, dá tirão O macho terminou em plena sexta-feira Ele fez besteira, ele fez besteira Foi justo no dia que eu caí na bagaceira Ele fez besteira, ele fez besteira Mandou eu passar junto com minhas amigas Foi sacana, foi pensando que eu tô varrida E eu ligo, eu ligo Ele tá pensando que acabou comigo E eu ligo, eu ligo Hoje eu tô na pista, tô em zona de perigo E eu ligo, eu ligo Ele tá pensando que acabou comigo E eu ligo, eu ligo Hoje eu tô na pista, tô em zona de perigo Hoje eu tô pra jogo, meu pai Tô pra jogo O macho terminou em plena sexta-feira Ele fez besteira, ele fez besteira Foi justo no dia que eu caí na bagaceira Ele fez besteira, ele fez besteira Mandou eu passar junto com minhas amigas Vai sacana, vai pensando que eu tô varrida E eu ligo, eu ligo Ele tá pensando que acabou comigo E eu ligo, eu ligo Hoje eu tô na pista, tô em zona de perigo E eu ligo, eu ligo Ele tá pensando que acabou comigo E eu ligo, eu ligo Hoje eu tô na pista, tô em zona de perigo E eu ligo, eu ligo Ele tá pensando que acabou comigo E eu ligo, eu ligo Hoje eu tô na pista, tô em zona de perigo E eu ligo, eu ligo Ele tá pensando que acabou comigo E eu ligo, eu ligo Hoje eu tô na pista, tô em zona de perigo E eu ligo Ui, delícia! E o Robertinha te pegava, viu pai? É pensando! Quando a gente se encontra é um pega-fogo Pega-fogo Quando a gente se beija é um lance louco Louco, louco Na cama é bom, no carro é bom Mas na rua é mais gostoso Na cama é bom, no carro é bom Mas na rua é mais gostoso Deixe quem quiser falar O nosso amor é bem melhor Bem neguinho, porque aqui tá melhor Se eu te pegar Cê vai gostar Eu vou te dar Cê vai gostar Vem lá! Desqui-pã, 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 pã, pã Chama a Robertinha, que é o lugar Ele caiu, produções E quando a gente se encontra é um pega-fogo Quando a gente se beija é um lance louco Louco, louco Na cama é bom, no carro é bom, mas na rua é mais gostoso, né papai? Na cama é bom, no carro é bom, mas na rua é mais gostoso Deixe quem quiser falar O nosso amor é bem melhor Vem neguinho, porque aqui tá melhor se eu te pegar Cê vai gostar Cê vai gostar Demais Eu vou te dar Cê vai gostar Vem lá! Desqui-pã, 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 pã, pã Prepara que hoje tem balada Vou lançar meu estilo Pra cair na gandaria Vou chamar as novinhas pra pedir o batidão Todas vão até o chão E eu viro furacão e eles piram, piram, piram Na minha pegada Até as recalcadas babão Piram, 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 piram Na minha pegada Até as recalcadas babão Pra deixar aqui Vai ter que suar Pra navegar no meu corpo Tem que saber mesmo Pra deixar aqui Vai ter que suar Pra navegar no meu corpo Puxa! E eles piram, piram, piram Na minha pegada Até as recalcadas babão Piram, piram, piram Na minha pegada Na minha pegada Até as recalcadas babão Baba, baby, vai AcervoNews.net Prepara que hoje tem balada Vou lançar meu estilo Pra cair na gandaria Vou chamar as novinhas Pra pedir o batidão Todas vão até o chão E eu viro furacão Pra deixar aqui Vai ter que suar Pra navegar no meu corpo Tem que saber mesmo Pra deixar aqui Vai ter que suar Pra navegar no meu corpo E eles piram, piram, piram Na minha pegada Até as recalcadas babão Piram, piram, piram Na minha pegada Até as recalcadas babão E eles piram, piram, piram Na minha pegada Na minha pegada Até as recalcadas babão Piram, piram, piram Na minha pegada Até as recalcadas babão Chama, chama, chama Robertinha, quero ver E eles piram